Fala galera, beleza? Aí o que que nós tá fazendo aí, ó? Tamo pescando, fazendo o que nós gosta. Aproveitando a folga, pegando as bucudas aí, ó. As moreninhas, tia, tá tudo no grau aí. De olho, né? Nas ponteiras aí. Esperando a ação. A carretinha também tá aí montada aí pra ver se pega um tamba aí, né? Hoje tô aqui no pesqueiro castanheira, galera. Tá bonito demais, ó aí. Olha que lagom. Lá é a ilha. Que cantinho lá tá muito esputado, sai muito peixe lá. Ali, tudo gaiola. Gaiola de criação, né? De engorda. Toda sexta-feira, o rapaz vai ali com o barco e faz a soltura aí no lago. Aí, ó. Lagoa muito grande. Tem peixe demais aqui, viu? Lá em cima, lá, churrascaria, pespague, restaurante, bar. Depois daquela ilha ali, ó, a represa continuou. Ó, tem um bração lá depois da ilha, lá. Tem uns pesqueiros bons também lá. Matinho, no comandar. Gazimbão lá. E aí E aí Obrigado.